da fase das comunicações. Muito obrigado, meu presidente. Cumprimento a todos os capixabas, todos os meus colegas deputados e deputadas, a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Deputado Eric, estamos recebendo hoje, no nosso projeto Deputado por um Dia, no caso Deputadas por um Dia, as alunas Ellen Santos de Oliveira, Mirela Martins, da escola Mestre Álvaro, que fica no bairro Eldorado, na Serra. A professora Rosiele Lócio e a diretora lá é minha amiga Nelma Neri, uma escola muito bem administrada, que nós tivemos a satisfação de estender as mãos, estamos sempre atentos às necessidades, e hoje as alunas estão aqui conhecendo o Poder Legislativo, conhecendo a Assembleia, o trabalho de um deputado, a Escola do Legislativo, então vocês são muito bem-vindas. Quero também parabenizar o Governo do Estado na pessoa da secretária da Superintendente de Comunicação, Andréa Lopes, pelo evento de hoje de manhã. Não vai dar tempo para esplanar, mas dá tempo para fazer um registro. Temos que mudar a mentalidade dos capixabas. Essa foi a palavra proferida lá hoje pelo Governador do Estado. Discordamos aqui em alguns momentos, mas nesse ponto de vista estamos concordando mais uma vez. Não dá. Sem mulheres assassinadas, o Estado alcançou a meta. É uma vergonha, não só para nós, não só para o Poder Público, mas para a sociedade capixaba. Precisamos de mudança de mentalidade, e isso começa com a união da sociedade, dos setores, conforme foi feito lá hoje pela manhã. O deputado Anivaldo se refere aqui a que país é esse. Eu concordo em gênero, número e grau, deputado Anivaldo. Que país é esse que um presidente de um partido, como o PRB Nacional, aparece ontem em rede nacional, numa gravação de milhões e milhões e milhões de reais, tira férias para não responder à imprensa. Que país é esse, vamos falar agora da nossa realidade, que o deputado Euclério, que poderia ser outro deputado ou deputada, vem aqui, faz denúncias, 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 e nenhum órgão de controle procura sequer dar ouvidos ou ouvir atentamente a fala do colega. A própria imprensa, que eu respeito profundamente, os nossos jornalistas estão aqui todos os dias. Não é possível que não estão escutando um deputado, um parlamentar eleito pelo voto direto dizer que há fraude em um processo licitatório grande do nosso Estado. E aí eu me dirijo ao deputado Freitas, é meu colega de partido, mas poderia não ser, porque eu tenho o maior respeito e consideração. Que construiu seus mandatos aqui com votações expressivas, com quase 40 mil votos. E aí, muitos defendem e querem estabelecer dois tipos de regra. O prefeito de São Mateus foi eleito pelo voto direto, mas ele deu água para o povo sim. Está certo o deputado Anivaldo, eu não sei nem quem é o prefeito de lá, eu nunca troquei uma ideia e o respeito enquanto cidadão, mas deu água sim. Trocou a sede do povo para o voto. Então, a justiça, ela é cega e tem que ser para todos. Tem senador nesse país que foi caçado porque doou 10 reais. Está certo? É só buscar nas histórias. Durante uma campanha, foi pego cometendo um crime e pode olhar o processo, 10 reais. São 10 reais e é crime, perdeu o mandato dele. Por que aquilo Espírito Santo pode dar água? Então, o TRE está fazendo o seu papel. Se foi um direito pedir vistas, o que nós esperamos é um julgamento dentro das regras, dentro da lei. E que a punição que sirva para um, sirva para todos. E que nós possamos respeitar um colega. É o deputado Freitas, mas poderia ser qualquer um outro colega deputado. Eu concedo uma parte à vossa excelência de um minuto final que eu tenho indo. Infelizmente, o tempo é curto, para depois eu concluir. É muito rápido, deputado Bruno. Eu quero lhe agradecer, lhe parabenizar, meu companheiro de partido e de bancada nessa Assembleia. Mas isso é a parte exclusivamente para parabenizar o pronunciamento do deputado Enivaldo dos Anjos. Foi perfeito na sua fala. Foi um intelectual, um estudioso e corajoso na sua fala. E o TRE é do Espírito Santo. Está sob olhares e olhares de lupa nesse momento. Nós precisamos que a justiça seja feita. E a melhor coisa que existe na Terra é a justiça. A melhor coisa é a justiça. A pior coisa é a injustiça. A melhor coisa é a justiça. Que haja justiça e que as regras da Constituição seja para todos, também no TRE do Estado do Espírito Santo. É isso, deputado Érico. Concluindo, é isso. Concordo com o deputado Freitas. Eu já precisei da justiça. A minha família já precisou da justiça. Eu confio na justiça. Então, que ela funcione, que nós possamos ter um ambiente de respeito, porque nós temos um colega. Pimenta, tem um ditado popular que fala que pimenta no olho do outro é refresco. Poderia ser qualquer um ou outro de nós a ter perdido uma eleição para um cidadão que distribuiu água, que é aquilo que existe de mais sagrado para a existência de um ser humano. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Tenho dito, Sr. Presidente. Obrigado.